você também chegou a ser preso né no avião é verdade isso aí rolou é você já foi muito consequente cara eu uma vez eu peguei o telefone do avião e rezei um pai nosso para todo mundo qualquer fita de tudo levantou não eu vou ali vou meter o terror em todo mundo não eu levantei fui no banheiro só na hora que eu fui lá tipo assim eu tinha um problema que é o seguinte todos os aeroportos que eu ia eu pegava nos nos lixês assim da entrada tem aquele barato que aperta e fala né eu ficava resenhando eu apertava por que pá por que pá ficar resenhando tá ligado se pode né pode variar vai ficar fazendo isso né aí vai pique tita tita aqui ficar resenhando aí mano às vezes as pessoas com segurança vinha atrás o pessoal vinha né aí eu fazia isso só que quando quando eu tava no avião e quando eu tava no avião e tipo pensa mano pessoal passando no aeroporto ninguém entendendo o pessoal passando com a mala assim piquetita venha para o portão 32 peninas peninas solteiras a festa começa a comércio de banheiro louco é aí tipo pessoal bicho que meteram louco isso aí a gente fazer 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 as piadas falavam as mãos tipo umas frases já inventaram tá ligado aí tipo anos cara já o bico e eu postava muito no Face então tipo tudo que eu fazia eu postava no Face aí tipo tava parada pode que aí mano eu fui uma vez tava no avião pá aí eu fui levantei fui no banheiro na hora que eu tô lá na hora que eu fui também não tinha ninguém na hora que eu saí eu olhei o telefone assim parada eu olhei no fundo não vi ninguém olhei de novo telefone olhei para ver se tinha alguém não não tinha ninguém eu olhei para lá na hora que eu leio tá na minha mão o telefone o que eu falo vou meter o louco não vou falar piquetita aí eu falei aí eu falei senhores passageiros nosso voo está tudo bem é começamos nosso plano de pouso só peço que comecem comigo pai nosso santificado seja teu nome é a nossa o vosso reino seja feita a vossa vontade já aguardei na hora que eu guardei mano eu falei todo mundo assim ó eu fui achando aí já fui aceitei né no banco falei aí só que aí tipo uns beco viu para cima a mocinha vem com barata se com um papel usando assim bem escrito um monte de coisas assim tipo de regras que não aceita terrorismo que isso aqui isso aqui ela já botou que deu para mim uma parada para mim ver aí eu fui peguei ali como seria fazer é porque não deram isso antes de eu falar né ela não sabia que eu já vou entrar como terrorista não sei o que seguinte pousou aí aí eu pôzo e tal levantei levantei não aí o comandante é por favor fique todo mundo sentado porque aguardaremos a federal para retirar o passageiro que aterrorizou o voo cara desculpa esse momento desconfortante desconfortável se eu que não sei o que aí aí todo mundo aí bateu o palma de ninguém sabia que era eu ainda aí tranquilo aí eu tô assim pode quebradinha assim tal trocando um papo com a equipe daqui a pouco eu escolho o menino lá que era né tá aqui amanhã o cirilo o cirilo aí ele olhou para mim assim ele nem tinha para que era eu tinha feito nada acho que ele nem tinha se ligado aí e aí eu tô saindo mano as polícia entrou já no avião nessa hora não não é entrou entrou não é aí eu pensei mano eles vão passar reta eles vão passar aqui eles vão passar aqui eu tava assim ó vou passar aqui ó chegou assim bem em cima de mim assim é por favor acompanha a gente levantou e eu tava fazendo uma escala para igual do outro show mano é uma escala que ia fazer ali e para outro show aí eu tô saindo aí o cara que eu mano assim a casa aí eu sei o vacilão não sei o que não sei o que eu falei abaixa aí campeão na hora que eu abaixei o celular dele acima ele não me deu um soco para acertar na minha cara mano ele deu um soco na minha cara aí na hora que ele deu o soco só virei assim um soltei um diretão bof você é louco já abriu o seu persílio dele começou a sangrar e o filho dele tá do lado eu falei cara ainda não se eu não tivesse me batido tinha batido no seu pai eu não sei isso pô meu pai me deu um murrão mano eu coloquei a mão nele mano era para cagar na minha cara eu tava fazendo se livre né tom aí eu pum aí o filho dele do lado mano o filho dele é forte ainda a minha mente da academia só que aí nós tava com a equipe eu falei nossa não vai dar uma outra então aí aí já foi puxou o cara colocou o cara de canto aí me tirou aí eu saí quando saí pá é aí foi me levou lá para um um canto lá da do aeroporto foi falou a seguinte é você a gente só ia conversar com você liberar você e e só ia te né te dar um sermão e tal só que aí você infringiu regras e além disso você agrediu você agrediu né teve uma agressão então você vai ser encaminhado para não dp e não sei o que não sei o que não sei o que mano eu na mão fome tava nem preocupado na mão fome e tu pai foi me deixar um chiqueirinho lá foram entraram no chiqueiro cheguei lá os cara que ele é meu cara que eu fiz mas valeu a pena eu queria falar naquela porra daquele telefone mano mano tipo de tipo de abrir eu quero falar naquele telefone um dia mano tipo falei comigo tudo bom só para oi bom dia galera galera reza o pai não é não porque a mãe é porque eu falo para você a resenha o improviso da resenha é o bagulho é só medo não é aí mano fiquei lá mano fiquei a noite toda aí dividir cela com parceiro lá a noite toda no bagulho é hora de mara e tipo fiquei a noite toda lá mano noite toda tipo eu fui sair de eu cheguei lá umas sete da oito horas na manhã tipo eu cheguei lá era onze horas onze e pouco da noite da noite perdeu o show também né perdi o show mano fiquei lá e o cara aí eu entrei ainda tava com o celular mano o mal burro devia ter gravado aí o cara vamos você entrou com o celular entrei e falou cara eu tô aqui preço não sei quantos dias eu deixo fazer uma ligação manda mensagem para o minha irmã no no face aí e fala para ela que eu tô preso aqui que eu fui pego com droga e tal no aeroporto tava traficando sei o que eu falei é é para o cara mas deixaram você entrar com o celular que isso eu quero eu fui mandei mensagem falou o seu irmão tá preso aqui tal para dar uma atenção tá ele foi mandou um áudio no facebook ainda aí desenrolei tal daqui a pouco os cara foi se ligou as cara precisa do celular cara os cara foi e pegou o celular aí eu fiquei mó fome uma fome lá na mão aí depois ele foi trouxe um os cara da minha equipe foi trouxe um como é que ainda para mim comer eu fui com o vídeo de como lá mas e o final deu o que eu saí depois né não deu mais nada responde o processo teve que pagar não esse mano não por causa que ele agrediu né a tá processo do humano que te bateu é só parada não entrou não entrou mais por causa da agressão né você foi mais preso por causa da agressão isso aí eu te dar uma chamada mesmo não é cada avião né aí eu me tenho um soco é